Olha a banana, é o, olha o bananeiro, é o, eu trago bananas pra vender, bananas de qualidade, quem vai querer? Ai que beleza, que beleza, eu que vou querer, eu que vou querer, ai bananinhas, que maravilha! Olá freguesa! Olá, querida, bananinhas! Temos bananas de ótima qualidade. Quer que disseste? Temos bananas de ótima qualidade. Como assim? Temos? Mas tu e quem que tem? É só um jeito de falar, minha senhora. Mais expressão. Como assim? Mas brasileiro fala de um jeito muito diferente. Então tudo bem, bom, vamos lá. Vocês, vocês, tem de que tipo de banana, qual que vós me recomendem? Ah sim, tem uma banana ótima, que é a banana ouro. Banana ouro, banana ouro, que interessante, qual é o precinho? Tá aqui na plaquinha. Ai Jesus, que que é isto? Ai que banana cara, essa banana é muito cara, feita doiro. Não, não quero uma banana tão cara. Não, não, não. Então tá bom, então tá bom, vou lhe oferecer outra banana, que é a banana prata, que está mais em conta. Banana prata, que interessante, quanto aí é? Ai Jesus, que que é isto? É muito cara? Banana doiro, banana prata, tudo muito caro. Mas a senhora tem que entender que o preço da banana subiu, minha senhora. Subiu? O que que vai subir? Ai vais, vai haver. Eu é que subo nas tamancas e dou-te umas bacalhoadas que vais haver, perdi a minha paciência. Vem cá, eu quero, eu não quero nem banana ouro e nem banana prata e muito menos banana diamante. Quero uma bananinha baratinha. Tá bom, tá bom, tudo bem, tudo bem. E temos aqui a excelente banana nanica. Banana nanica, que interessante. Esta aqui é a banana nanica para a senhora, olha aqui. Banana nanica, que que é isto? Que baita bananão. Opa, mas tu achas que era nanica, que era uma bananinha anã? Não, 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 não é banana anã, minha senhora, é banana nanica. Mas de nanica não tem nada, está, já quero me enganar, não cabe nem na minha fruteira um bananão deste, não, quero uma banana pequenina. Pequenina. Pequenina, é... Ah, a senhora pode levar a maçã. Veja entre cada uma. Mas não, não entendas mesmo, quero banana. Eu não quero maçã, quero banana. Ah, 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 eu estou falando banana maçã. Mas não entendas mesmo, não quero banana maçã, muito menos banana melão, muito menos banana cuqui. O que eu quero é banana banana, é tão difícil de entender. Ah, 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 haja paciência, haja paciência, viu? Tá bom, tá bom, minha última oferta, tá? Eu vou pegar para a senhora banana da terra, com licença. Oh menino, estrais a brincar? Não é possível, de onde é que vem a banana? Mas não é da terra? A banana por um acaso vem do céu? Ah, mas de cada... Estais a saber de zumbar comigo? E eu soube na esta mancá, já deu-te umas bacalhadas na fuça, porque agora eu ia cá a ciência. Vem cá, não, 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 não. Não, 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 não. Vem cá, não, 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 não. Vem cá, não, 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 não. Vem cá, não, 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 não. Vem cá, não, não, não. Chega mesmo, para mim já deu. Quero saber? Tu vais a não vender mais nenhuma banana. É isto mesmo, que estas bananinhas fiquem todas aí, coitadinhas. É isso mesmo. E eu vou embora, porque já deu. Fui. opa haja paciência ainda jogou praga em mim bom eu vou ter que fechar aqui a minha barraca né porque ela jogou uma praga e vou lá assistir ao quintal da cultura a gente vai mas a gente volta